Pessoal, é de noite, nós estamos no ar. Pela décima temporada, iniciando com essa trilha sonora criada pelo Roger, especialmente para o De Noite, não é isso? Sim, especialmente. Especialmente para esse programa. Olha só, quando a gente estava na Band no Agora é Tarde, o Roger criou a entrada no Agora é Tarde. E eu adorava aquela entrada. Aí eu falei para o Roger, e agora nós não podemos usar, porque a criação é nossa, mas ficou para a Band. Quero ver se o Roger vai conseguir fazer uma melhora, e fez, está aí, grande Roger. Valeu. Olha aí. Dez temporadas com essa música, hein? Se quiser, a gente faz outra. 2.305 programas, 2.305 noites, que essa música reverbera por todo o Brasil, hein? Bom, foi isso. Se você está demitido, acabou por aqui, tchau. Notícia boa, hein? O Neymar vai ser pai de novo. Olha isso. O Neymar anuncia que será pai pela segunda vez. Sonhamos com a sua vida. Eu acho legal esses caras que fazem filho e festejam, ficam alegres. Segundo o filho, e o cara está feliz. Se eu descubro que eu tenho um, eu fico triste. É que ele não tem que cuidar, né, meu? Ah, ele já está bom, a vida está ganha. Mas aí você vê que o Neymar é craque, tá? É craque, é craque mesmo. Mesmo lesionado, ele não deixa de fazer o gol, está lá. Agora o Neymar provou para o Cristiano Ronaldo e para o Messi que não são as bolas de ouro que trazem alegria. Tem outras bolas por aí, trazendo muita alegria para muita gente. Agora o Neymar falou que lembrou da Croácia quando fez esse bebê, porque ele falou, eu queria segurar mais quatro minutos, mas não deu. Eu estou empolgado para o nascimento dessa criança, vai ser o primeiro parto narrado pelo Galvão Bueno. Imagina o nenê saindo e o Galvão, olha o que ele fez! Olha o que o Neymar fez! Quem vai ser o padrinho dessa criança? Tem que ser o Elon Musk, porque a única pessoa no mundo com dinheiro para presentear um filho do Neymar. Bom, agora fica aqui os nossos parabéns. Parabéns, Neymar. Parabéns aí para a sua família. Parabéns e que o seu próximo filho nasça com muita saúde. Muita alegria, parabéns para o Neymar, parabéns para a Bruna. Queremos vocês aqui, hein? Olha só! Que seja um filho abençoado. Fico feliz quando eu vejo a Bruna assim, com o Neymar, uma gravidez bonita, saudável, né? Dá uma tristeza quando eu vejo o Diguinho, que tem a barriga assim, mas não é saudável. Não vai nascer neném nenhum de lá.